vamos lá meninas, vamos tentar voar, por favor, vamos lá, para lá oi gente, andando aqui pelo sítio para ver as coisas para fazer, o que tem para fazer para a gente ir se programando aqui a gente tem essa compostagem que está pronta, tem aquela lá que ainda não está pronta mas a gente vai ter que dar um jeito de tirar isso daqui, senão a gente vai perder, essa aqui já está pronta, tem que tirar lembra do outro vídeo que eu falei que nessas caixas aqui a gente já tem, que a gente foi tirando aqui foi ficando pronta e a gente foi tirando, e essas caixas aqui elas já estão cheias e a gente tem que achar um lugar para colocar isso aqui, senão a gente vai perder, não pode ficar assim que aí perde nutriente e vai sumindo, quando você não tem mais nada tá bom, vamos achar um lugar aí ó, um pássaro diferente lá ó, foi para lá ó gente, então o que acontece, essas galinhas aqui, são uns pintinhos ainda, são quase galinhas elas, elas, né, não são de chocadeira, mas são de caipira, né e aí elas ficam aqui nesse espaço aqui, junto com as galinhas d'angola só que a gente vai tirar elas daqui, porque o que a gente vai fazer, aquele adubo lá, que já está pronto a gente precisa de um espaço, então a gente vai colocar nesse espaço aqui e aí a gente vai tirar elas daqui, e vamos levar para lá arrumamos um lugar lá para elas, né vamos colocar elas lá né meninas? aí a gente fechou, trancou, né porque ali tem um, tem esse portãozinho, que elas vão lá para fora, né aí a gente fechou, e vai abrir esse portãozinho aqui, desse corredor para ir levando elas para lá, beleza? bem, então vamos abrir aqui, para elas saírem bem, essas daqui, gente, são bem caipiras, viu elas são de chocadeira, mas elas são bem caipironas estão de chocadeira, caipira, caipira mesmo elas são diferentes daquelas, só as poedeiras vamos colocar elas para lá vamos pegar uma vada aqui vamos lá meninas vamos tentar voar, hein, por favor vamos lá, para lá vamos 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 lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um matinho ali bem bom pra eles pastarem, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. beijo fiquem com Deus aqui ainda, ó uma coisa pra falar pra vocês achamos então uma solução, né? pra tirar essa pra tirar essa compostagem lá, pra não se perder eu vou fazendo devagar porque o que acontece esse composto, ele tá bem molhado né? deu uma chuva ontem choveu o dia inteiro praticamente e como ele tá bem molhado tá pesado, aí eu vou fazendo devagarinho agora, né? vou fazendo conforme vou conseguindo fazer, porque também tem tantas outras coisas a fazer aqui no sítio, né? tá bom? obrigada gente, beijo no coração o que eu ia falar aqui, eu vou colocar a revista com plástico a gente tem uns plásticos sempre aquela sobrando plástico da estufa, né? dos morangos e tal e a gente guarda então essa madeira toda a gente vai prender um plástico aqui, ó porque aí esse composto ele vai tomar volume aqui e os outros conforme for ficando pronto a gente vai trazer aqui e se deixar em contato com a madeira vai acabar estragando a madeira né? então a gente vai revestir aqui com plástico fazer tipo uma uma cortina, né? prender aqui soltar ele aqui pra esse aqui ficar quando chegar aqui esse composto não estragar essa madeira tá bom? isso aí gente vamos lá Tomas tchau 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 Obrigado.